15 de setembro é o dia do cliente, mas a nossa homenagem acontece todos os dias. Quando você compra a Quartzolite, leva muito mais que um produto. Você leva em suas mãos a certeza de ter feito a melhor escolha. Leva mais de 80 anos de história, que chegam para você cliente por meio de experiência. Experiência que se demonstra com inovação. Entregamos ao mercado os melhores produtos da construção. Entregamos confiança. As argamassas Quartzolite são as únicas com 10 anos de garantia. Conteúdos. Seja na loja ou no ambiente digital, estamos sempre presentes a ajudá-lo em cada fase. Desde a escolha dos produtos até a fase de pós-venda. Nossa dedicação é traduzida em respeito e compromisso. Em sempre oferecer o melhor atendimento. Somos uma das indicadas ao Oscar do Atendimento Brasileiro. O prêmio Reclame Aqui. O mais respeitado prêmio de atendimento do Brasil. Todos os anos, mais de 30 mil profissionais são treinados em nossas academias espalhadas pelo Brasil. Fatos que confirmam a Weber Quartzolite como uma das empresas mais parceiras do cliente. E traz a confiança necessária para todos os seus clientes. E é desta forma, a cada ação, que prestamos nossa homenagem a você. Tamo junto. Feliz dia do cliente. Weber Quartzolite. Você sabe que é de confiança. Weber. We care.